Bom dia, boa tarde ou boa noite, DJMN2, tá? Mostrar para os senhores como que é feita a decolagem desse drone. A maioria já sabe de um, de outro, de velho, né? Aqui tem um botão. Clicou, apertou. Liga o controle. Clicou, apertou. Eu sempre gosto de fazer isso, gente. Às vezes, num vídeo. É isso aqui, ó. Para as elas não baterem durante a primeira decolagem. Aquele, aquela pancada seca. Preparando aqui. Lembrando, gente, que esse aqui, opa. Tá sem, né? Senão não funciona. Isso aqui é um celular. É o... Xiaomi 3 Pro. É o primeiro celular que eu utilizo desde quando eu comprei o... Esse Mini 2. Esse negócio da pessoa falar que... Que tem que trocar de celular, que não sei o quê. Que tem que usar iPhone. Isso é uma lorota, tá, gente? Ó, já pegou satélite. Aqui a área de advertência, né? Então, eu dou OK. Confirmo. Já pegou 23 satélites, tá, gente? E agora eu vou... Eu vou voar, tá? Eu vou voar. Eu vou preparar aqui e vou voar. Tchau, obrigado. Para a ação de um voo, né, gente? Quem acompanha o meu canal já sabe que eu tenho o Mini 2 há praticamente dois anos, né? Já tá com 2.346 quilômetros de voo nesse drone. 80 horas, 378 voos. Ou seja, é um drone extremamente confiável, sem problema algum, totalmente atualizado. Certo? Eu fiz um voo hoje com a bateria estendida chinesa, tá, azul. E os senhores vão ver o que aconteceu. Esse é o log de voo. Esse é um log de voo. Outra coisa, gente. As pessoas, quando a gente fala mandar o log de voo para a DJI, não é isso que a DJI vai ver, não. Isso aí é o log para o consumidor achar seu drone. O log que vai para a assistência técnica original DJI, ver todos os detalhes de funcionamento do drone, inclusive potência de todas as bandas, tá? Por isso que os pessoal que faz essa fraude de chip 5.8 que queima, que diz que queima, não manda para a DJI. Porque a primeira coisa que eles vão pedir é o log de voo, vão pegar o log e extrair o real que está acontecendo com o drone. Realmente eu fui a 9 quilombo, tá, gente? Eu fui a 9 quilombo, 30 metros de altitude, só que eu não gravei a tela, tá, gente? Eu gravei a tela no final, eu lembrei de gravar a tela no final do voo. E aí vocês vão ver o que que aconteceu. Eu peguei um vento lateral razoável. Tá, cheguei, cheguei, só que eu tive que fazer um voo, um pouso forçado, tá, minha gente? Tive que fazer um pouso forçado próximo de onde eu estava, mas tudo bem. Foi num, 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 já, a gente sempre tem que prever que pode acontecer isso. E agora é um pouco do, da gravação de tela. Eu lembrei, já estava, não é, é no final do voo, ok, minha gente? Eu estava a 5.500 metros, aí as atualizações, tá, gente? Eu fui a 9 quilombo, gente, é porque é mais na banda de 5.8 alto. Em momento algum, ah, mudou de banda, tá? Foi sempre em 5.8, foi a 9 quilombo. Aqui os pseudotécnicos falam que a 5.8 não vai longe, tá? Isso aí foi um, um, um circuito misto, né? Ah, gente, tem essa, essa, essa nova atualização faz isso. Você diminui, aumenta o tamanho do, do, dos caracteres do drone, voltagem, altura, distância. Fica, com a nova atualização, você é capaz de fazer isso. Tá falhando o sinal, gente, porque eu estava muito baixo, tá? Eu fui a 9 metros de, de 8, 9 metros de altitude, tá? Então, os caracteres do DJI Fly ficam grandes. É uma mão na roda, né, pra pessoas, às vezes, que... Eu coloco agora no grande, ó lá, ó, texto maior, ó, texto maior e texto menor. Aí, ó, bateria, bateria chinesa, tá, gente? A azul, tá com 72 ciclos. Você vê que o texto fica maior. Eu deixo maior pra... Você não força tantas vistas, fica mais fácil de visualizar, tá? Só que essa nova atualização do DJI Fly. Ah, gente, outra coisa. Link, é, link de compra de alguma coisa, é só vocês pesquisarem, tá, gente? Eu não sou vendedor. Eu não forneço link de nada. Pesquise no, 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 no AliExpress, tá? É o menor preço. Não vão que essa lorota, lorota é mentira, tá? Pra quem não sabe, quem não é de Goiânia, lorota é mentira. Então, não vão que essa mentira. Ah, minha loja de confiança, minha loja tal, minha loja tal, meu link de... Isso não existe. Quem, quem é responsável por todas as lojas, é, da, da plataforma AliExpress, é o próprio AliExpress. AliExpress, então, vai funcionar do mesmo jeito. Uma loja que tem mil vendas, outra que tem uma venda. Às vezes, é que tem uma venda, vai cuidar muito mais de você, do que é que tem mil vendas. O interesse delas é manter-se na plataforma, né? Já de mil vendas, não tem mais tanto interesse no Brasil mais, tá, gente? Então, por exemplo, quem quer comprar o Pontezink, só a loja oficial da Pontezink vende. É só pesquisar, Pontezink, Atom, ou Pontezink, drone, Pontezink, no site da AliExpress, vai aparecer um punhado de... Aliás, só a loja original que vende, tá? É, mesma coisa, bateria. Bateria, eu prefiro essa azul, essa azul chinesa, porque eu já tenho ela, vai fazer quase dois anos. 72 ciclos, não tem problema algum, tá? Sempre funcionando. Sempre de boa, tá? Então, esse voo aí deu ruim, porque começou a ventar. De repente, pode acontecer, começou a ventar. Contra, gente, o vento foi contra. Eu fui, na realidade, eu fui a favor do vento, aliás, contra o vento. Só que o vento virou. De repente, o vento virou e no retorno, o vento que estava contra, ficou contra também no retorno. Então, começou a forçar muita bateria, apesar de estar um vento mais fraco, mas força a bateria. Então, é isso que eu indico, né? Pesquise no AliExpress o preço que tiver mais em conta e comprem. Geralmente, os links dos vendedores é mais caro. Por quê? Essa comissão está em cruz no preço. É muito inocência do sujeito presumir que um sujeito vai receber uma comissão de uma venda de um produto, e que o produto não teve aquele acréscimo de comissão. Isso aí, gente, que eu sempre falo. Eu defendo os consumidores. Meu canal é direcionado aos consumidores. Olha, é a bateria fraca. Começou a bateria fraca. Eu estava a 10 metros. Fui a 10 metros. No finalzinho do vídeo, para chegar aos 9 quilômetros, tive que subir por causa dos morros, tá, gente? Mas, praticamente, 90% do voo foi 10 metros de altura. Vamos tocando em frente. Vocês podem ver que a bateria começa a consumir mais 5 minutos de pouso, eu estava a 2 quilômetros e 800. Pessoas que vão fazer long-hand, tem sempre que... Ô, gente, sempre tem que ter o plano B. A gente vê que o brasileiro só conta que a coisa está dando certo. Ele não conta que a coisa está dando errado. Isso é muito grave. Eu já trabalhei com outras culturas, já participei, já convivi com pessoas de outras culturas, de outros países. Geralmente, todos os outros países, todas as culturas têm o plano B. Ou seja, em qualquer coisa da vida, tem que ter o plano B. Se não, o plano A falha e a pessoa fica meio que desesperada, não sabe o que fazer. O que acontece muito em qualquer ramo de atividade aqui no Brasil. O sujeito vai abrir uma loja, ele está contando até com o dinheiro que ele vai ganhar daquela loja, antes de abrir. Mas ele tem que contar também se a loja começa a apresentar defeito, falha, se ele falir, se ele tem renda para cobrir a falência da loja. Então, tudo isso, eu estou pondo um exemplo, mas em vários ramos. Comércio, representação de serviço e etc. Em todo o ramo, até na vida pessoal, a gente tem que ter o plano B. Sempre tem que ter uma sequência de caminho para a gente ter. A gente não pode focar sempre num caminho. Vamos supor, você chega em um caminho e tem um... Vamos pôr essa assim, a ponte caiu. E aí, como é que você vai atravessar para o outro lado? Você tem que ter um plano B na vida, né? Então é isso, eu fiz o long range, mas sempre que eu faço o long range, tanto na cidade como fora da cidade, aí é um circuito misto na cidade e campo, eu tenho o plano B para caso se der ruim. Vocês podem ver que a bateria está se consumindo muito, consumindo muito rápido. O vento virou, ficou meio lateral contra o drone, ficou muito, muito complicado esse final desse retorno. Um quilômetro e tanto, a bateria praticamente... Faltando um minuto e vinte e cinco, nove por cento da bateria, oito por cento da bateria. Com certeza não vai dar para fazer o pouso, né? Porque o DJ está aí, no momento crítico, ia dar a landing, né? Ele pousa automaticamente. E a gente vai tocando, sempre mantendo a calma, tá, gente? Nesses momentos, a gente tem que sempre manter a calma. Aí, ó, posso pousar aí nesse local aí, ó. Posso pousar em um local de área aberta, tá, gente? De fácil acesso. O drone, os mini-drones, é muito pequeno. Só quem vê ele pousar muito próximo dele, pode, às vezes, pegar um drone desse, né? Mas é muito, ele é muito discreto. Os mini-drones são muito discretos, silenciosos. Eu já vi que a bateria, ó, cinco minutos, já confirmou a bateria em estádio do Krieg, era lá, mas ele pousar no local atual após a contagem regressiva. Você não tem o que fazer, tá, gente? Ele diminui a velocidade, aí você tem que ser no dedo. No dedo, aí eu subi mais o drone, tá? Eu subi no dedo, comecei a velocidade do drone cai, vocês podem observar que cai. Cai bastante, olha aí o local aí de pouso de emergência, ó. Esses terrenos limpos aí, ó. E eu fui escolher o mais limpo possível, tá, gente? Na maioria desses, tava lameado, tá? Então, a gente já tem que começar a fazer a pilotagem pra fazer o pouso de emergência. Aí eu já avisto um terreno grande, amplo, é aquele ali, ele tá limpo. Tem dois, tem esse primeiro embaixo. Tem esse primeiro embaixo. E eu vou nesse segundo de cima, que eu estou na segunda, segunda, segundo quarteirão. Eu, do momento que eu vi o drone fazendo isso, eu já comecei a descer, tá, gente? Eu tô próximo, tô bem próximo. Então, é aqui mesmo, tá, gente? Aí o drone faz o pouso forçado, aí eu escolhi esse local, local limpo. Escolhi um local menos e lameado, né? E faço o pouso, tá, minha gente? Então, é nesse caso que a gente faz. A bateria zerou. Nunca deve fazer isso, tá, gente? Isso aí foi uma emergência que aconteceu. E eu pouso o drone, tá, gente? E aí, busquei o drone, tá tudo 100%, tá? Então, isso pode acontecer. Sempre tenha o plano B em mente. Tá bom, minha gente? Meu tchau. Obrigado, gente. E até o próximo vídeo. Até mais. Obrigado a todos. Ótimo domingo a todos vocês. Ótimo domingo a todos vocês.